A gente tá aqui com uma pessoa maravilhosa, imagina aí o mundo das sobremesas, é sempre muito gostoso, né? E teve muita gente que nessa pandemia realmente se reinventou, tá se reinventando e tá trazendo novidades todos os dias. É só pra encher os olhos da gente? Não! É pra deixar a gente assim, saboreando delícias maravilhosas. Sobremesas que se transformam em negócios e que dá muito certo. A gente sempre fala de empreendedorismo aqui no programa. Laís Nunes é empresária, veio pro nosso programa pra falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, Laís, eu quero te dizer que todas as vezes que eu trago uma empreendedora pro programa, eu fico cheia de satisfação. Sabe aquela coisa assim que eu digo, olha, aqui no Piauí as nossas queridas mulheres são empreendedoras de sucesso. Tudo que vem pro programa, que a gente mostra, é tudo muito bem feito, é tudo muito gostoso quando é culinária. E é claro, faz com que a mulher esteja do lado do esposo, fazendo tudo dar certo, né? Mulher que trabalha, Deus ajuda. Com certeza. Né, Laís? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Quero que você me conte sua história, já tô curiosa. Ai, gente, minha história com confeitaria é muito antiga, muito antiga. Antiga como? Antiga desde... Ô, menina dessa! Desde muito pequena, a gente sempre gostou muito de fazer em família muitos doces e até salgados também, né? E a gente sempre se reunia em família pra fazer doces, salgados. E depois de muitos anos na universidade foi que eu fiz com que isso se tornasse um negócio, né? Uma curiosidade, na universidade você fazia qual curso? É, administração. Olha só! Mas tudo a ver com o empreendedorismo, né? Ela colocou o negócio pra acontecer, fazendo a administração é que o negócio dá certo, né? Com certeza. Aí é que a economia do Piauí gira e de Teresina também. Me fala no que você se dedicou. Foi justamente nas sobremesas? Isso. Eu percebi que não adiantava eu fazer os bolos confeitados, né? Aniversário você só faz uma vez por ano. Verdade. E sobremesa você pode comer um pouquinho todo dia, né? Não deveria, mas todo dia a gente pode comer um docinho, uma sobremesa, presentear outras pessoas. E é como você falou, a gente pode comer um pouquinho, porque de verdade é isso que acontece. Você não precisa não comer. Você precisa comer com uma certa moderação, mas sentir o prazer de comer. Isso. E essas delícias são muito gostosas. E hoje tem pra todo mundo, né? Porque hoje você pode, mesmo por exemplo, tendo diabetes, você pode saborear um doce, porque hoje tem toda a situação pra chegar até você, né? Você hoje tem como fazer um doce como esse, pra que uma pessoa que esteja passando por essa situação possa comer também. Isso. E a gente fica feliz de você trazer. O que você trouxe aqui pra gente? Esse aqui eu vou falar mais dele, porque ele é o nosso carro-chefe. É o copo brownie. Ele tem uma camada de brigadeiro, mousse especial, exclusivo lá as Nunes. Uma camada de brownie, mousse e brigadeiro de novo. É o copo da felicidade. Todo mundo chama de copo da felicidade porque ele é maravilhoso. É a paixão dela. Eu tô achando, viu, maridão? Que é o que ela mais come, né? É o preferido. É o preferido. E esse maior? Esse maior a gente pensou numa sobremesa pra família, né? E ele é o Supreme. Serve quatro pessoas ou até mais, né, gente? Ai, que maravilha, gente. E lindo de se ver. Pronto. Inclusive, a produção preparou imagens pra que a gente pudesse mostrar, né, da nossa querida Laís. Preparando lá as delícias, é, Gi? Um pouco da história. Ah, um pouco da história. Vamos ver, então? Vamos mostrar aí, Fabrício. Olha só, eu queria que você... Aí é o local que você trabalha. Isso, foi a nossa primeira loja. Olha que maravilha. Nossa Páscoa desse ano, que foi maravilhosa. E assim, começou a Laís Nunes em março do passado. E hoje você tem pessoas com você. Isso, eu me equipe. Ah, e todo mundo lindo. Gostei do fardamento. Muito fofo. E aí, assim, virou esse sucesso que é hoje. Isso. E a gente vê no teu olhar, no teu jeito de falar, o prazer que você sente, né? Isso, eu amo fazer o que eu faço. É bem cansativo, é um trabalho dia após dia, você abdica de fim de semana, de feriado, de datas comemorativas, como a Páscoa, como o Natal, pra estar fazendo o que eu sempre amei. Não, mas o que eu acho mais legal é assim, eu acho que comida é algo que tem que ser feito com muito amor. Né, Laís? Se você não depositar amor aqui dentro, com certeza não vai fazer bem pra quem vai comer. E aí, é isso que as pessoas devem observar bastante. Onde você vai comprar, o que você vai comprar, o que você vai ingerir, na verdade. Você vê no olhar, você vê na pessoa que é com amor, isso tudo tem que ser avaliado. Além da ficha técnica do produto, né? Que é a parte bem técnica de quantidades, de tudo porcionado. Tudo foi pensado, analisado, toda uma técnica pra chegar ao produto final. Ah, esse produto final, isso. Mas além disso, ainda tem que ter o amor e ter a dedicação. Muito bom. Laís, como é bom a gente ouvir histórias contadas assim por pessoas como você. A gente vê que o trabalho dela é belíssimo, tem entrega também, né? Delivery. Tem delivery. E as pessoas, além de tudo isso, podem saber, só entrega, né? Por enquanto sim, mas a gente tá quase inaugurando uma loja, modelo. Muito bom, muito bom. E aí, todo mundo vai poder se deliciar pessoalmente na nossa loja. Tá certo, então. Gente, vamos colocar aí o Instagram da nossa querida Laís na telinha, né? Pra que você possa seguir ela lá, tá? Tá aí na sua telinha. Eu quero agradecer, viu, Laís, por você ter trazido seus produtos. E incentivar outras mulheres, outras meninas assim como você, a se tornarem empreendedoras. E não desistir, porque todo dia é dia de você conquistar novas oportunidades, não é isso? É isso. Obrigada, tá, Laís? Obrigada. Sucesso pra você. Gente, como é bom a gente falar de sucesso, como é bom a gente falar de maravilhas. Não é isso?